Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar brevemente um salmo pequeno, porém, mais um com uma mensagem bastante importante e profunda, o salmo 76. No verso 1, Deus deve ser conhecido e engrandecido entre seu povo, ou seja, nós que nos chamamos de cristãos, que dizemos ser representantes de Deus na terra, devemos conhecê-lo por meio da Bíblia, da oração, ter uma experiência pessoal com Deus e engrandecê-lo em nossa vida, falar dele, testemunhar dele, demonstrá-lo por palavras e atitudes diante das pessoas, onde quer que estejamos e aonde quer que formos. Verso 5, mais um texto que chama a morte de sono, do qual os salvos acordarão por ocasião da volta de Jesus. Esse é um ensinamento bastante claro na Bíblia, os que morrem ficam inconscientes do que acontece na vida, aqui no mundo dos vivos, lá em Eclesiastes capítulo 9, há textos muito claros sobre isso, a ressurreição de Lázaro em João 11, também deixei isso bem claro, as pessoas que morrem ficam inconscientes, não participam de nada do que se faz aqui no mundo, como chamamos no mundo dos vivos, e permanecem inconscientes até a volta de Jesus, se morreram crendo em Cristo, aceitando o seu plano de salvação, se mantiveram comunhão com Jesus, terão a vida eterna, e aí serão ressuscitados somente por ocasião da volta de Jesus. Nós voltaremos a esse assunto em outros textos, porque a Bíblia traz muitas passagens que ensinam a verdade com respeito àqueles que morrem. O ensinamento bíblico é aquele que traz esperança, conforto, porque sabemos que haverá um reencontro. Versos 6 e 7, quando Deus repreende nada, nem ninguém pode se opor. Verso 9, Deus se levanta para julgar os opressores e para salvar os oprimidos. Verso 10, a ira de Deus é justa e até por isso ele será louvado. A ira de Deus não é como a ira humana, assim como o amor de Deus não é como o amor humano. A ira de Deus é justa, a ira de Deus é perfeita, a ira de Deus é santa. E quando Deus executar sua ira contra o pecado, todo o universo reconhecerá que Deus é justo. E o verso 11 diz, façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Aquilo que prometemos a Deus devemos cumprir. Devemos ser homens e mulheres de palavra, especialmente quando empenhamos essa palavra em relação ao nosso Deus. Que nós possamos meditar nas palavras desse salmo, entender o que Deus quer para a nossa vida e colocar em prática, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que nós aprendemos cada dia na palavra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.